Meu pai sempre foi muito dedicado, firme, mas ao mesmo tempo carinhoso. Ah, meu maior exemplo. Quantas coisas eu aprendi com ele? Meu melhor amigo. Nunca vou esquecer de todos os seus conselhos. Amor entre pais e filhos é para sempre. Nesse dia dos pais, mostre o quanto este homem é importante em sua vida. Presentei com livros, CDs e DVDs da loja virtual Mundo Maior. Descontos de até 40% nos produtos em destaque e 50% para sócios do clube Amigos da Boa Nova. Confira em nosso site nossas sugestões de presentes para esta data tão especial. Acesse mundomaior.com.br ou ligue 0-11-4966-5775. Pai João Foltou. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti